Opa, essa aqui é a nossa antena colinear, né? Ela é montada com duas antenas de polo, tá bom? Então vai uma varinha de radiante ajustada na frequência, né? Ela é comprida aqui para rádio FM, né? E vai a antena plano terra aqui, ó. Então aqui vai o cabo de alimentação e aqui vai o cabo de alimentação da antena, né? Só que o que consiste? Como ela é uma colinear, a gente tem que irradiar as duas antenas ao mesmo tempo. Tanto para a transmissão como para a recepção. Como no caso do transmissor de FM, sua TX, né? Então você vai conectar um cabo aqui, outro cabo aqui. E como as potências são maiores, né? São de 300 watts, ela vai suportar essa configuração aqui até 500 watts, tá? Mas como é a configuração aqui para 200 watts, vai dois cabos parrudos aqui, RG213, né, ó. Você vai conectar um aqui e outro aqui. Essa antena vai ser montada na posição vertical, né? Vai ter que dar um metro mais ou menos, um longe da outra na posição vertical. E aqui do outro lado do cabo, você vai conectar no conector T e vai irradiar por aqui, ó. Vou jogar a antena transmissora aqui e vai irradiar por aqui e por aqui simultaneamente. ver se você consegue um ganho de 6 dBs, tá bom? E mais o que? Toda essa parte que tem que ser isolada, né, com fita de isolante e autofusão. Ela vai ficar na montagem de um laço de 3 quartos, mais ou menos assim, ó. Montei aqui um protótipo aqui para a rádio VHF, né? Opa! Deu uma entortada aqui. Aqui no caso aqui está a montagem para a antena dual band, mas eu vou ligar a antena de FM aqui, o plano terra da antena de FM e conectar um cabo aqui, depois de um metro de distância dessa ponta daqui, né, conectar outra antena. Elas vão ficar irradiando as duas uma em cima da outra, né, posicionando mais ou menos de um metro de distância dessa ponta para a outra ponta. E é isso aí. Pera aí, ó. Ela serve para rádio dual band, para rádio UHF, VHF, transmissor de FM e rádio PX. Basta trocar a vareita aqui, tá? E ela consiste o quê? Vai com uma abraçadeira para massa de 3 quartos. Ela é toda feita em alumínio. Aqui a parte que é tudo niquelado, né? Parafuso de inox. E aqui em cima também tem um parafuso de inox, dá só para a gente ver aqui, ó. E é isso aí. É para o produto desincado, né, fogo. Para aguentar o tempo mesmo. É um produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, hein. Vamos descer novamente aqui. E é isso aí, ó. Tá vendo, ó. Você vai ligar a antena irradiante aqui de nossa fabricação, né. A base de alumínio. E o parafuso aqui, todos os desincados, né, ó. Tratamento químico para aguentar a temperatura mesmo, aguentar o tempo. E a base de alumínio. E aqui é a varita de inox. Varita de inox. Parafuso de aço inox. Parafuso de aço inox. E é isso aí. Muito obrigado nos nossos vídeos aí. Antena para destinado aí a rádio amador, né. PY, PX. Basta trocar a varita aí e os comprimentos de onda, né. Para transmissor de FM. E rádio dual blind, VHF e UHF. O único detalhe aqui, como isso aqui é uma potência, são maiores, né. O cabo é maior também, mais grossinho aqui, ó. Para aguentar a potência mesmo. Que é um patrô que a gente no começo não estava aguentando o RG-58. Nós redimensionamos para o RG-213 para aguentar a potência mesmo. E é isso aí. Muito obrigado por ouvir nossos vídeos aí. Um abraço aí, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários. Antena para rádio FM, transmissor de FM e rádios PX, PY, VHF, UHF e rádio dual band. O efeito colinear aqui. Casamento de duas antenas de polo ao mesmo tempo. E é isso aí. Muito obrigado aí. Um abraço aí. E se possível, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Um abraço e valeu. E aí E aí Amém. 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 Amém.